Olá, boa tarde. Nesta terça-feira, as principais bolsas de valores mundiais oscilam entre ganhos e perdas, com investidores no aguardo da decisão em Chipre para avaliar os riscos na zona do euro. Além disso, dados da agenda norte-americana influenciam o pregão. Aqui no Brasil, o Ibovespa recua influenciado pela desvalorização das ações da Vale. Por outro lado, em minhas expectativas de alívio monetário e consequente desvalorização do Iene, as bolsas asiáticas e principalmente a bolsa japonesa encerraram a sessão desta terça-feira em alta, devolvendo também parte das perdas de ontem. Enquanto isso, na Europa, as bolsas recuam, com investidores atentos ao desdobramento da crise do Chipre. Vale lembrar que na noite de ontem, o Eurogrupo emitiu um novo comunicado sobre o pacote de resgate do Chipre, reiterando que a imposição de depósitos é uma medida pontual. Na agenda da região, o indicador de sentimento econômico da Alemanha ficou praticamente estável em março, passando de 48,2 pontos para 48,5 pontos. Essa foi a quarta alta consecutiva do índice, impulsionada pela avaliação da situação atual da Alemanha. Em Wall Street, bolsas sobem com dados positivos da região. O Departamento de Comércio do país revelou que as construções de imóveis na região subiram 0,8% em fevereiro, para 917 mil unidades na taxa anualizada. Por aqui, o Ibovespa recua puxado pela queda das ações da Vale. Há pouco, a bolsa brasileira caía 0,93%. E abrindo a agenda de indicadores econômicos brasileiros, a inflação na cidade de São Paulo desacelerou e ficou em menos 0,11% na segunda prévia de março. Além disso, a Fundação Getúlio Vargas divulgou que o índice geral de preços do mercado registrou no segundo descende de março variação de 0,24%. Já na renda fixa, os juros futuros operam em queda. Instantes atrás, o contrato de DI, com vencimento em julho de 2013, o mais negociado, apresentava taxa anual de 7,18%. Já o dólar opera com perdas de 0,20%. Há pouco, a moeda era vendida a R$ 1,985. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia.